E fala galera, aqui quem fala é o Eduardo, e no vídeo de hoje aqui em Cláudio Noob eu vou estar mostrando pra vocês Stumble Guys, então, bora lá Então galera, como eu falei pra vocês, eu vou estar jogando novamente aqui Stumble Guys E vou estar com a companhia aqui do meu irmão Oi galera, tudo bem com vocês? E galera, o objetivo do vídeo de hoje vai ser basicamente fazer um x1 eu versus ele E sem enrolação, bora começar, já vamos me treinar aqui no grupo Deixa eu falar aqui Pronto, e galera, vamos jogar pelo menos uma ou duas partidas Eu acho que as duas partidas já tá de bom tamanho, né Leandro? Uhum Acho que duas partidas já dá pra meio que ver quem vai ser o ganhador E vamos ver É pra fazer a famosa melhor de três Melhor de três, é verdade Vou pausar aqui o vídeo pra ver se vamos entrar na sala, no grupo Pronto galera, começando, e já tá começando aqui a partida Só vamos esperar os trinta e dois participantes entrarem E galera, vocês tão vendo que aqui eu tô com a skin de dinossauro Pra representar aqui o canal Dino Noob Que é de dinossauro Já tá roletando aqui os mapas Vamos esperar Tomara que não seja o... Aquele dali que eu tô pensando Da... que tem uns martelinhos Não, não foi esse não Pivot Pulse Chega até a chegada Corra até a linha de chegada E... valendo Só esse dinossauro vem aqui no meio Vai, vai Caraca Vamos ver galera se eu vou conseguir ganhar Torçam por mim, torçam por mim Cadê você Leandro? Eu tô aqui Aí, ó aqui galera Cadê o meu irmão? O meu irmão qual que é? Cadê você? É só esse daqui, ó Aí, ó Eu tô atrás de... bem atrás de você, né? Ah Merda Caramba Cuidado Acho que eu não vou conseguir passar Ah não, não acredito Pera aí Galera, eu vou observar aqui o meu irmão Ah, eu caí Cadê Leandro? Aqui Aqui o meu irmão Vai Leandro Tá vendo? Você tá indo pulando errado hoje Não, eu acho que a internet bugou Nossa Travou, 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 travou Triste, triste, triste Caraca, então Já deu pra meio que ver quem venceu o X1, né? Nada, nada, não Eu só vou, galera, tentar chegar aqui no final Pra, né? Começar o outro round Mas eu já tô vencendo de 1 a 0 Bota aí no... Na tela editor Que eu tô 1 e o meu irmão tá 0 Pronto, agora vai ser o... Rumbler Stumble Corra até a chegada Igualzinho o outro Bora mitar, bora mitar Bora fazer umas burlas Bora aqui, ó Eu tô te vendo aqui, mano Droga, quase que os caras me jogaram pra fora Epa Eu sou o único com a skin de dinossauro? É Acho que tem um dinossauro verde Não, tem não E eu tô na frente? Tô, tô na frente, cheguei Uhul, passei Nossa Ih, já foi todo mundo Esqueleto e o astronauta pronto O astronauta não conseguiu Tadinho daquele cara ali Tadinho Pronto, ó Os perdedores aí caindo Os caras deram o melhor Deram o seu coração Deram o seu coração Pela vitória Ó, tem um cara dele com um esqueleto de ouro Agora que eu tô observando Caramba Tomara que não seja o Block Dash O Block Dash, pra quem não sabe É aquele dali, ó Que tá passando ali Deixa eu ver Não, não é Não é não É como se fosse um Você desblo... Você desblo... Desviar de algumas Eu não sei explicar muito bem É como se fosse um parkour Pronto, vamos ver se eu vou ganhar Pronto, vai Galera, eu não... Eu não tô conversando tanto Porque eu tô mais me concentrando Pra ver se eu consigo ganhar Vamos ver Não, não, não Ah, agora já é Ah, o cara ali já venceu, olha Ó o cara ali O cara tava bem ali, olha Bem ali Ah E já vimos que perdemos Né? O dinossaurinho azul Infelizmente não conseguiu E agora bora Ir pro outro round Pronto, galera Voltei E já vamos logo Pro segundo round Como vocês viram No primeiro round Meu irmão perdeu Miseravelmente Pronto, vamos Cadê você, Leandro? Tô aqui, ó Caraca, caraca Ô Galera, se vocês estiverem Gostando do vídeo Não se esqueçam De deixar o like De se inscrever no canal E ativar o sininho E principalmente Que ela se inscrever no canal Porque eu tava vendo ali A coisa e tal Do YouTube Studio Que a maioria das pessoas Que assiste o vídeo Não é inscrita Tipo, só 1% das pessoas Que assistem o vídeo Então Só 1% das pessoas Que assistem o vídeo Não é inscrita Então toma vergonha Nessa sua cara E se inscreve aí É de graça Não tira nem 7 segundos Da sua vida E deixa o like Pra ajudar aqui O desenvolvimento do canal Então aí, ó Já passei Simples, fácil e rápido E cadê você? Eu tô Metendo um sarrafo aqui Perdeu Você perdeu? Caraca Cruz, credo Já vimos, galera Quem aqui é o campeão? Não precisa nem Tava óbvio Óbvio Tava em mente Quem ia ganhar Eu sou pro player Nada, Nina Não Contra você A internet tá travada O ping tá horrível Vamos ver Vamos ver Galera Eu vou tentar chegar na final Porque contra o meu irmão Eu sou pro Mas contra os outros Eu sou ruim demais É assim que funciona a coisa Vamos ver se eu vou conseguir Vou pausar aqui o vídeo E bora pro corte Valendo Pronto Ô Leandro Você morreu como mesmo? Eu morri por causa do tempo Por causa Que o ping tava horrível Eu quase nem conseguia me mexer O ping pra quem não sabe Que eu acho que todo mundo sabe já É isso aqui, ó Que é como se fosse Mostrando se a internet tá boa Ou se tá ruim Nossa Você acha que eu consigo vencer Essa aqui? Não Nossa, que negativo, hein? Olha Giradinha de pro player 360 Ai Caralho Essa foi por pouco Não Mano Esse cara é muito sujo Muito sujo Nossa Susto Susto Eu pensei que eu tinha morrido Por isso que o meu personagem parou Mas não É porque eu venci Graças a Deus Pronto Agora só tem os oito melhores Os finalistas Hoje tem o Papai Noel ali Com a cara preta Ué Estranho, hein? Pronto Já tá roletando de novo A roleta de mapas Vamos ver Roletando a roleta Já tá girando a roleta Girando a roleta de mapas E Block Dash É esse aqui, galera Que eu tava falando pra vocês Que era o Block Dash Se não cai Vamos ver Você acha que eu consigo, Leandro? Acho que não Uma dente ser negativo, cara Bora Eu vou conseguir Eu vou conseguir Pode confiar Olha, dando 360 Eu tava tentando, galera Fazer aquelas burlas Pra quem não sabe Que é uma burla Que você consegue Atravessar o bloco Bem aqui no meinho Só que eu não tô conseguindo Essa burla é bem difícil Eu acho que ela é a mais difícil Ela é uma das mais difíceis Que você consegue Passar entre o meio do bloco Droga Eu já fiz isso duas vezes Sério? Sem querer Mas eu fiz Ai, nossa Por pouco Por pouco Caraca Mano, o meu tá lagado O meu celular tá lagado Lagado Droga Ixi Nossa Caramba Mano, você tem alguma coisa De rasteira E o soco O abraço Coisa e tal Não Eu tava tentando, galera Conseguir no pés Mas, né Não consegui Será que a gente vai conseguir Zerar o block dash? Ó, os caras Tem um Todos eles aqui Tem rasteira Pelo jeito Saúde Ah, não Ah, velho Os caras me desgramaram Faz isso Ah, oxi Se matou Qué, qué, qué Nulube Já vimos que Já vimos que aí Deu pra vencer E foi o O Dinanube E o Leandro perdeu Olha E pra completar Girando, girando Vamos ver Cruza os dedos, galera Pra dar sorte pra mim Lindara, lindara, lindara Vem a comum Vem a comum Que comum, cara A duplicata, ó Pelo menos consegui As fichas Então, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero muito de coração Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Ah, bom E ativar o sininho Para não perder os próximos vídeos Por favor, galera Deixar o like Se inscrever no canal E comentar novos vídeos Novas sugestões de vídeos Então, tchau Falou E até mais Falou, galera